Vamos ver aqui uma coisa. Eu queria entrar um e eu dois. Isto aqui eu acho que é onde está aquele Ghost. Esse Ghost tem um nível um bocado alto. Não me parece que lá vá. Ele vai na trama não, obrigado. Ele vai na trama. Ele vai na trama. Ele vai na trama. Isso é muito bom. Ele vai na trama. A trama não tem um agora. A trama não tem um lugar. Ele vai na trama. A trama não tem. A ver. Ah, sim. Ei. Ah, bom. Ah, bom. A ver. Ah, cara. American do cartão. Tchau. 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 É, é, agora está lá, está. Não, mas ela agora está a substituir o outro bacana de lá estava. Unique, não sei por quê. Aquele tipo que apresentava. Sim, sim, MLB, ou o que é que ela chama. Era assim, senhor. Até lá, por os cornes. Que grande vaca. E ela está... E está toda a xerrer, está toda a quemada com os cornes. Já não canto um piso. Já não canto nada. Aqui tem o reino. Aqui. Aqui. Aqui tem os reino. Aqui. 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 Eu não posso tirar disso Opa, psss, co coozy Não é um bicho, não é um bicho fixe não, não vês eles com uma caveirinha O que é aqui? É porque eu não tenho capacidade E são 3, os filhos da puta Um, dois, três, até são mais, até são quatro O que é Witcher? Pois está E aí, sei que eu quero ver Eu vou ver se fica a minha a minha Que é a minha menina Deixi-pão de vida Aaaaaaaah 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 Aaaaaaah mas o que é? uma tombe tem jesu para o resto do mês, quem? ah, tenho que arranjar eita epa então então não sei se se não me Não sei, não. Não dá para ver aqui. Esquece, às vezes matam-me com um 8, não dá mesmo, tem que estar melhorzinho, eu também andei aqui um bocado de armadilho bruto, ando primeiro a explorar e depois é que faço as quests, que se calhar às vezes não é boa ideia. Porque isso implica que não tenhas... Aqui diz que é visual implement. Agora, o que é visual implement? Achas, um jogo tão grande vais montar o que? O que que tu vais montar aqui, diz mal? Isso é só uma prova, não é? Aqui não é nada, não é? É mesmo, não é? Não é? É, pronto, não é? Não é? Não é? Que bruto, mira É ae, o piso de ver que, cê foi É que eu o enrepado Ah, mas tem a shortcut, como é Não é.... Tá brincando Mãe, mas, eu vou fazer Vou fazer, mas... É, eu vou fazer Vai fazer Giddy up! Vamos! Vamos! E nem sequer ter fundamento nenhum. Nem ter uma finalidade. Pois, é isso. Aqui é só para estéticos... É o que estou a dizer. Os gajos foram buscar sendo estéticos que não têm... Eu acho que eles estão aqui. Eu acho que aquilo vai fechar. Um dia vai fechar. Vai entrar em ferência. E não estou vendo. Que quantidade de malta que eles têm. De alhecer não resulta. Está tudo fodido. Não, não trago-nos. Não é que eu não havia iniciado. É isso, Roach! Ah, saca! Vamos! Vamos, Roach! Ah, não sei também. Olha, agora eu me guio um zidinho. O que é que tu achas? O que é que tu achas agora? Acho que isto agora é só me matando. Só me matando. Por que é que eu não saio aqui? Vamos, Roach! Vou bater em ferro. Oh, Lorde, tenha a misericórdia. Vamos andar lá para baixo. Como não, mano, é o gajo do meu sentiro? Não é o meu sentiro? Acerte. É o meu sentiro? Acerte. Ficou. Olha, o Zé me morre. Vamos correr, posso ir. Vamos, vai. Sai, velho. Ah, o cavalo, que chaleco que me desabrece, é só as pilhares que a volta, ah, o cavalo está sempre a ir aí, é um cavalo do caralho. Ah, o cavalo está sempre a ir aí, é um cavalo do caralho. Ah, o cavalo está a me matripar, está a me matripar o cavalo. Ah, o cavalo está a me matripar, está a me matripar, está a me matripar, está a me matripar. Ah, o cavalo está a me matripar, está a me matripar, está a me matripar. Não consigo ver se é? Só abrir no comando Não tenho até maneira de ver Não é? Não me parece Isto está a banar as analógicas Ok, vamos ver Por favor Vamos! E vamos ver Vamos lá Oh, não é mentira. O que é que vai? O que é que vai? Eu não sei se não tem nada. Mas isto, estás a ver no meu jogo, o teu não vai ser assim, porque nem sequer três dois para uma habilidade. Isto é porque ganho peso, isto já trouxe do save anterior, estás a entender? O teu vai ter uma coisa assim, um boquinha mais, pobrezita. Pobrezita, mas... Pó... Pobrezita, como é que vai acontecer? Não é pobrezita, há de ser ao nível que é preciso, ou é... e depois há de aumentar. Agora, o meu é que está um bocado foda, porque... Os inimigos também são um bocadinho mais fortes do que o normal. Eu sou o nível 54 e eles são todos o nível 57, 58... Eu apanhei uns a 59... Eu apanhei uns a 59... Um bocado violento. Passa um bocadinho mal. Uma coisa boa. Mas isso é só... também... Assim que ele atingir o mesmo nível que eles... Depois é mais fácil. É preciso esse mesmo nível. Porque por acaso, nem tinha noção que a diferença entre a galera, é sempre mal, não é? He, então é bem a merda. Ah moço, para desvazer. Vamos até ver o que eu vejo o que manda. A perfez agora está a parar. Ah! Olha lá, andá sozinho. Estás a ver? Está andá sozinho, olha lá. Ele não lhe está a tocar. Ah, olha lá, ele ainda é boa aí mesmo assim. Tem que estar sempre a puxar para um lado. Olha lá, andá outra vez. Está a dizer, eu vou puxar e ele andá para o outro lado. Ah, está a dizer? Quando a imagem parece que para, eu vou puxar para um lado. E ele continua a puxar para o outro. Está a dizer, vê? Olha lá, vai ele outra vez. Para a esquerda. Ah, está a dizer, ele foi logo a primeira vez em negocio. Não é, ele já deve estar aí fudido. Deve ter que ir. Take it easy. Continua. loaner sem nervosos. Incluído com uma vez. Não, tôm ih. Não! Com aquilo? Com aquilo? Com aquilo? Me senti duas vezes que ze encher alguémGGER. Você usou ninguém. Oh não, gostei da dita de um gajo bravo, incrível Tem que estar a abrir e ainda tenho chave para abrir essa merda A abrir tenho medo de partir as patilhas de suporte Eu também estou a pedir alguém para me fazer isso, isso é menos típido, vou pagar mais a merda Olá Olá E aí que eu tenho medo de vir aqui Vamos lá E aí 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 E a cena de se meter a fazer soldas e o caralho, isso também é preciso ter um bocadinho de minimamente. O que é isso? Tchau. Eu estou morto. Eu faço problemas de ir embora. Eu sou um Eu sou um 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 Não, não é o da esquerda que está a partir. Digo eu. Quê? Quer dizer... Ah, estás a ver, é o da direita, sim. É o da direita, porque é onde tu fazes mais pressão. É o onde fazes mais pressão, sim. É o que coisas sempre a virar, é o que coisas para o que eu posso dizer. É o que se fala de mais. Quanto de grana vai dar a sua cidade? O que você diz, Excellency. Olhe na minhas mãos, olhe, veja os palos? Estas não são as mãos de uma Excellency, mas de um agricultor. Então, falamos de pedaço para pedaço. Quanto pode dar? Quanto de 40 barco. Seria mais, mas os nossos caras, os Temerianos, que eles pegam de nós antes. Ah, isso é uma das levas que ganhei agora. E aí... É um descanso. É um descanso. Obrigado. Eu somentei o Elderman e o smith, Willis. Mas, como diz, ele é um Dwarf. Você é demais para ele ser. Muito percepção de você. Geralt de Rivia. Witcher. Vatgern. Isso explica por que não ouviu os seus passos. O que você procura aqui? Yelifra de Wengerberg. Onde está ela indo? Isso é um segredo militar. Não me deixei lá para jogar... Para... Para jogarmos juntos não há. Por isso é que eu estava a dizer que... Só quando vieram aí... Os deslacamentos. Só se quiserem ir numa beca ao Division. Mas também, não sei. Estão se quiserem ir para o GTA. Um bocado. Um bocado. Muito alto risco. Eu não posso despejar meus dinheiros. Muitos são meusos. Mas os seus homens restam. Prontos para responder uma pergunta. Então, como ainda é o Griffon. Eu posso sentar nas minhas mãos. Ou contratar um profissional. É um negócio. Algumas perguntas antes de começar. Sabes onde o Griffon tem seu laio? Está mantendo as minhas mãos. Está mantendo no Vulpine. Em primeiro lugar, eu senti a controlada. 5 filhos. Eu tenho que ir para o primeiro lugar. É uma merda. O garoto. Estou sem dois dias. Eles apenas os reconheceram porque eles foram a guerra. Então, agora vai ser mesmo violento. Não porque eu lembro muito do primeiro mês que existe. O garoto era para ir até 3 níveis acima do mim. Logo no início. Ele agora desce, mas ele é tipo um... Eu estou a 54 e ele esta pega 62 níveis. Mas antes de isso, não vais fazer umas missões antes. Mas é bom por coisas pequenas. Mas eu não estou ainda fluente nos comentários. Mas eu não estou ainda fluente nos comentários. Provavelmente me ensinou as básicas, mas. Eu vou apurar. Estão aqui, agora não estão. Não. Primeiro vem idiomas. Não se joga com o fogo, por exemplo. Vá para a Tomira. Uma herbalista. Ela vive perto das cruzadas. Ela te ajuda. Obrigado. Precisa mais informação sobre este griffin. É sexo. Por que é abandonado seu lair? Vou lhe trazer notícias? Eles não vão dizer nada que eu já não sei. Eu preciso ir para onde os seus homens morreram. Olhe. Qual é o nome do hunter que os encontrou? Mislav. Hum. Que bom. Hum. Que bom. Só vais nas trombas que nem um animal. Tomira e Mislav. Obrigado. Todos... Esso são os ativos. Ya. Ya. 35, estou agora de ouvir. Ya. Isso foi uma beca à vilua. Tchau, tchau.